O cristão tem que estar sempre preparado, né? Então, se é pra louvar o Senhor, nós vamos louvar, vamos dar o nosso melhor pra Ele essa noite, amém? Você veio aqui com o mesmo intuito que eu, de adorar e exaltar o nome do Senhor? Então comece a glorificar e exaltar o nome do Senhor, porque só Ele que merece toda a honra e toda a glória. Aleluia, eu também quero saudar aqui o pastor, os obreiros, e já agradecer a oportunidade no nome de Jesus. Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim Quando o céu está de bronze e parece que é o fim Quando o vento está revolto, o ar não quer se acalmar Quantas horas relógios se demoram a passar Muitas vezes não consigo os teus planos entender Mas prefiro confiar sem conviver Eu venho em ti Eu venho em ti Eu venho em ti Eu olho pra ti Espero em ti Eu venho em ti Quando você sente medo A vitória te entregar Esse tempo é necessário Pra te amadurecer E depois tem novidade pra você Eu venho em ti Eu cuido de ti Eu cuido de ti Eu cuido de ti Eu cuido de ti Descansa em mim Comece a sorrir O que eu tenho é bem maior E só eu sei, somente eu sei Do amanhã Então recebe um abraço meu Da tua vida Por isso eu O Senhor cuida de ti, amor E entrega pra ele toda a tua aflição Todo o seu problema E o Senhor vai trabalhar na tua vida E o teu abraço vai ser realizado Porque a gente serve O Deus do Deus, o Senhor do Senhor Eu creio em si Eu creio em si Eu creio em ti Eu creio em ti Se você crê no Senhor essa noite Aleluia